A Prefeitura de Angra dos Reis está preparando uma grande campanha de regularização fiscal, a Refis Angra, uma campanha de anistia que tem por objetivo promover a quitação de débitos tributários e não tributários referentes ao IPTU, ITBI, ISSQN, autos de infração, notas de lançamento, multas, taxas, tarifas diversas, inclusive do SAI, e penalidades pecuniárias emitidas pelo município. Esses valores terão anistia de 100% em juros e multas se pagos à vista e 80% de desconto se forem parcelados em até seis vezes. A campanha terá início no dia 1º de julho e seguirá até o dia 15 de agosto deste ano. E a estimativa da Secretaria Municipal de Fazenda é que de cerca de 10 milhões de reais em tributos sejam arrecadados durante a campanha. De acordo com a Secretaria de Fazenda, Antoniela Lopes, a iniciativa tem como objetivo compor as finanças do município e regularizar o pagamento dos servidores. O contribuinte que mantiver débitos após a campanha poderá ser acionado pela Procuradoria do município e ter os bens levados à penhora. Durante dois dias, um grande número de pessoas se mobilizou para discutir os rumos da saúde no município de Angra dos Reis. A nona Conferência Municipal de Saúde foi aberta na sexta-feira na Casa Laranjeiras e prosseguiu durante todo o sábado no Colégio Estadual Arthur Vargas quando foram debatidos temas de grande relevância para a saúde da população angrense. O Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis, realizou dia 19 e 20 de junho a nona Conferência Municipal de Saúde, sendo as atividades distribuídas entre a Casa Laranjeiras e o Auditório do Colégio SEAV. Na realidade, é muito importante essa participação, como eu relatei aqui. É a primeira vez que eu participo de uma conferência de saúde em nosso município. Ao longo desses anos que eu estou, vereador, nunca participo. É a primeira vez. Agora, com uma responsabilidade a mais, ocupando a presidência da Comissão Permanente de Saúde da Câmara. Como eu falei, eu tive um incentivo a mais pelo meu filho Marco Antônio a estar ocupando essa vaga contra o presidente. Estar contra o presidente é uma responsabilidade a mais através do incentivo do meu filho Marco Antônio. E a gente tem hoje, percebendo a importância dessa Conferência de Saúde em nosso município. É uma conferência que a gente vai ver que os conselheiros, as pessoas, os representantes de classe, de entidades, estarão dentro dessa conferência que inicia hoje, trabalhando amanhã o dia todo, fazendo avaliação e buscando fazer um novo modelo de gestão, tentando, reivindicando melhorias junto ao SUS, junto ao Conselho de Saúde do Estado. E a gente vai estar junto buscando. Então, é muito importante essa permanência aqui hoje, essa estada aqui hoje, participando de uma forma efetiva desse processo, que é muito importante para buscarmos sempre a qualidade de vida para a nossa comunidade. Então, acho que foi muito bom ter assumido essa posição quanto presidente, quanto membro da Comissão de Saúde, e estar aqui hoje participando ativamente com os conselheiros, com a Secretaria de Saúde do nosso município. Acho que foi muito bom. Construir política de saúde para Angra dos Reis, para o município de Angra dos Reis, para agradecer o serviço de saúde, mas não só as decisões que serão tomadas aqui, certamente serão associadas à Conferência Estadual e, certamente, levadas à Conferência Nacional também. Então, é um momento de extrema importância para o SUS do nosso país, que é o ano da Conferência Nacional de Saúde, para que a gente possa construir políticas públicas de saúde, fortalecer a saúde não só das cidades, não só do Estado, mas também do nosso país. Prevista pelo governo federal, através da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, a Conferência tem apoio da Secretaria de Saúde. A Conferência tem o objetivo de avaliar a rede municipal de saúde, discutir propostas e, consequentemente, promover melhorias nos serviços prestados ao contribuinte. Primeiro, eu queria agradecer imensamente a colaboração da TV Câmara, que ontem, hoje, está aqui conosco acompanhando, ontem transmitiu ao vivo, e agradecer a todos os profissionais que estão aqui, que trabalharam para que isso acontecesse, foi um sucesso. A gente, por e-mail, por zap zap, recebeu várias mensagens que o pessoal estava vendo em casa, então, agradecer o excelente trabalho da equipe da TV Câmara. Então, com relação à questão da nossa Conferência de Saúde, eu estou muito satisfeito, porque ela tem apresentado ao longo dos trabalhos aqui o êxito já em relação ao seu propósito. Ontem, com toda aquela chuva, muita chuva e tal, nós tivemos uma representatividade muito grande, fizemos a abertura, aprovamos o regimento interno, e hoje a gente está aqui fazendo o final da discussão. Nós abrimos para três grupos temáticos, os grupos todos eles cheios, bem participativo. Então, assim, essas propostas que vão ser aprovadas aqui hoje, elas vão servir de referência para a gente colocar no nosso plano plurianual, vai servir de referência não só para esse governo, mas para o próximo governo, e vai ser a meta em que a Comissão Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde do município vai estar guiando a sua política de saúde no município, cobrando do gestor, lembrando ao gestor, dando sugestões, compartilhando informações, para que a gente consiga obter êxito na política pública de saúde do município. Que diga-se passagem, a gente tem conseguido avançar significativamente no nosso município. Saúde não adianta, que a gente não consiga atingir 100% de qualidade, não consegue. Mas a meta, a busca é incansável e sensante nesse percentual. Foi uma abertura, apesar da chuva de sexta-feira à noite, tivemos casa cheia na abertura, onde a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o momento atual, e sobre o processo de Conferência Nacional de Saúde, que em outubro tem uma conferência estadual, e no final de novembro tem uma conferência nacional, no desafio, que é garantir assistência à saúde para toda a população brasileira, e a Angra está participando desse processo ativamente. Pela manhã, hoje, a gente teve grupos, foram três grupos, discutindo um conjunto de questões, que agora a gente está na plenária final da conferência, onde as propostas aprovadas no grupo vieram para cá e estão sendo debatidas pelo conjunto da conferência. Importante dizer que essa conferência acho que marca um ponto de muita maturidade e muito importante para a construção e sistematização dos avanços que a gente vem conquistando. Então, acho que é um momento propício e as resoluções da conferência estão apontando para isso, que a gente precisa, após uma grande expansão de serviços nos últimos dois anos, a gente agora é hora de organizar os processos de trabalho para garantir uma integração entre essa rede, para melhor atender a população de Angra dos Reis. O resumo é muito positivo, eu acho que a população está participando, está acontecendo aqui, e as propostas vieram das bases, das suas comunidades. Eu acho que agora é trabalhar esse relatório final da conferência para que a gente possa garantir efetivamente a nossa inclusão aí no plano municipal de saúde e as propostas que estão sendo discutidas aqui. E por outro lado também, está tirando os delegados para poder participar da conferência do Estado e sucessivamente brigar para a gente estar na Nacional. Então eu vejo isso com muita alegria e bastante feliz, porque é muito positivo, a população participou, acho que quando a população participa, quando o conjunto de trabalhadores participam, quando o pessoal que está envolvido com a sociedade civil organizada está aqui, então é uma conferência que ela fica muito mais rica. Não tem lógico uma conferência onde se debate entre três, quatro, cinco pessoas. Então como nós estamos conseguindo trazer todo o grupo da sociedade para estar aqui conosco, para a recomposição do Conselho Futuro, então eu estou feliz, eu acho que foi muito positivo, está sendo muito positivo. Lembrando que em 90 dias após a realização da conferência, deverá ser realizada a eleição para a escolha do novo presidente do Conselho Municipal de Saúde. E falando em saúde, a Secretaria de Saúde iniciou nesta segunda-feira a campanha de vacinação antirrábica na Ilha Grande, com o objetivo de prevenir e combater a raiva, uma doença de grave e com alto índice de mortalidade. Por isso, todos devem levar seus cães e gassos para vacinar. Mas atenção, não podem ser imunizados os animais doentes, fêmeas que estejam esperando filhotes e animais com menos de três meses de idade. Na terça-feira, a vacinação será feita na Enseada das Estrelas e na quarta-feira, na Praia Grande de Arassatiba. No continente, a campanha antirrábica está prevista para o mês de setembro. A seguir, primeiro colocado no curso de aspirante do Colégio Naval, eu ingresso-se.